O participante do programa é a cantora Perla. Pode entrar, Perla. 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 Muito elegante, está toda brilhando. Escuta, Perla, você... Quantas músicas você já gravou hoje? Hoje não, até hoje. Bom, na época do meu pai, eu estava nos meus primeiros compactos simples e LPs. Em total, até agora, são 55 em minha carreira, com 41 anos de Brasil. Bom, mas acontece, o Perla... Quantas músicas eu já gravei? Aí já fica difícil. Não, ok, mas eu digo, você sabe que você tem que escolher uma música, para poder ver se a sua música vai ser a melhor música dessa competição e se vai ganhar os 50 mil. Eu sei que você não veio aqui para ganhar os 50 mil. Você veio para ver se a sua música vai ser a primeira colocada, a melhor música na opinião do público e na opinião dos nossos colegas, tá? Sim, senhor. Então, você tem tantas músicas, não pode repetir. Sim, senhor. Que música você escolheu hoje para competir? Eu gostaria que você fosse para mim mesmo, Fernando, que eu nunca conheci meu Fernando, só conheço o Silvio Santos. É Fernando que você vai... Sim, senhor. É bonita essa música. Fernando. Sim. Fernando com Perla. Vamos aplaudir a Perla cantando. Fernando. Fernando. É. O que é isso? Outra vez estou amando, como o sol que traz a aurora de um amor me cruza em luz. Sou feliz estou te amando, e me entrego a teus momentos, Teu caminho me conduz Sem mistérios, sem promessas Sem esperas, sem motivos Pra chorar Sou feliz, estou te amando Nos braços eu encontro O mais que chega no verbo Sou amada, estou amando Hoje existe o mundo novo Todo feito pra nós dois Mais tessura, mais ternura Mais poesia, mais carinho Pra soñar Nosso amor nasceu Foi pra explicar E eu vou te amar Fernando Nosso amor nasceu Foi pra explicar E eu vou te amar Fernando Sei que existe um paraíso Só pra nós todos Nosso amor nasceu E eu vou te amar Pra sempre Nosso amor nasceu E eu vou te amar Pra sempre Você mora em São Paulo Mora no Rio Mora no Paraguai Onde é que você está morando atualmente? São Paulo São Paulo Muito bem, Perla Mas moro no Brasil Essa música é muito bonita Pode ser que essa música Seja vitoriosa Vamos ver com quem você vai competir Vamos lá Vamos aguardar Será um prazer Receba mais uma vez A saudação Obrigado